E no vídeo de hoje eu vim te apresentar uma super novidade de skincare Aliás, 5 super novidades de skincare Que na verdade são um kit completo de cuidados com a pele Então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do Youtube Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce E bora então que hoje a gente começa aqui esse vídeo somente com novidades Tem assim gente, tem produto pra todos os gostos E esse kit é realmente sensacional Se tu gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal de novidades de skincare Lembra de deixar o teu like registrado aqui pra mim E é claro né, se tu ainda não for inscrito por aqui Já lembra de te inscrever, de ativar o sininho de notificações E bora ficar comigo lá no Instagram também Bom gente, quero apresentar pra vocês, começo apresentando pra vocês Esta marca de skincare, vamos aqui pro nosso zoom Que é a marca Perrol Esta marca aqui vocês vão ouvir falar bastante ainda Porque realmente veio pro mercado pra surpreender Com uma linha de produtos muito incrível São 5 produtos que eles estão lançando agora Todos eles juntos E esse kit de skincare Eu vou contar um pouquinho sobre cada passo aqui Pra que tu possa saber melhor Agora eu vou mostrando aqui no zoom pra vocês Então a linha conta com a água micelar Que eu já mostro a embalagem, já mostro todos os detalhes Pra que tu possa se conhecer aí Tônico facial revitalizante Tônico facial revitalizante Conta também com dois cremes faciais Que é o gel creme facial anti-aging Com fator de proteção solar 30 E já vamos falar sobre fórmula Ó, é esse daqui então O gel creme facial diurno da linha E aí nós temos também o noturno da linha Que é o creme facial nutritivo E aí pra finalizar o kit de 5 produtos Eles lançaram junto uma máscara facial De argila e alecrim Que realmente é muito incrível E o que me surpreendeu muito, gente Além de serem produtos fantásticos Que eu vou contar pra vocês agora ao longo do vídeo Sobre cada detalhe de cada fórmula Eu vou aplicar os produtos com vocês A gente vai bater um papo bacana sobre isso É o seguinte É uma indústria brasileira Os produtos não são testados em animais Então isso tudo já ganha o nosso coração E gente, assim, ó Quero contar pra vocês Que o valor completo do kit Era 480 reais Mas pro nosso vídeo Como é um pré-lançamento da marca Da Perro Ai, gente Vou contar pra vocês, tá? Usando o meu cupom de desconto Que é JOYCE A gente deixa aqui na tela pra ti Deixo também no box de descrição O link pra que tu possas comprar os produtos, né? O kit em si Porque eles não vendem os produtos separados Então é um kit completo Usando o meu cupom de desconto Tu ganhas 20% de desconto Que está lá no site Mais 25% de desconto Que sai de 480 reais Por 288 reais O kit completo Tu pode se parcelar em 6 vezes No cartão de crédito E ainda Por PIX ou boleto Tu ainda ganhas mais desconto E fica 273 reais Tem frete grátis pra região sul Pra São Paulo E pra Rio de Janeiro Capital Então tu já sabe Se tu quiseres aí Um kit completo de skincare Bora então Conhecer ele mais De perto Vamos começar então Pelo creme facial diurno Com fator de proteção solar 30 E eu quero contar um pouquinho mais Sobre essa composição Ele é formulado Com dense skin E trealose Bio vetorizada Vou te contar um pouquinho então Sobre esse produto assim Com relação a composição Mas antes A gente já vai aqui pro zoom Então pra conhecer A textura desse produto E olha gente Que bonita a embalagem Vem com a pazinha Essa aqui De tirar o produto né De dentro do potinho Pra que a gente não precise Ele colocar os dedos Eu gosto também De colocar os dedos Mas é aquela coisa né Cada gosto Então eu achei bem incrível E acho que todas as marcas Deveriam lançar produtos Com esta pazinha Então esse produto olha Ele tem essa textura aqui Que eu vou colocar no dorso Da minha mão Pra que tu possas ver Ai gente Deixa eu dar uma ênfase Aqui pra pazinha Olha que coisa mais graciosa Linda né Eu adorei Ele tem uma textura Muito gostosa na pele Ele é muito emoliente Ele espalha muito facilmente E ele tem uma textura Bem gostosa na pele Bem seca Até eu vou te dizer assim Bastante seca Por conter o fator de proteção solar Na composição dele E aí então Quero te contar O que é este anti-aging né Que ele é um anti-idade Esse produto é a anti-idade Ele reduz linhas de expressão Melhora a textura da pele Hidrata profundamente Aumenta a firmeza E a elasticidade da pele Esse ativo O Dace Skin Confere o efeito De Dermo Relax Atenuando as linhas de expressão E essa trealose biovetorizada Garante uma hidratação profunda na pele Então realmente Achei um produto muito fantástico E gente assim ó Levando em consideração Que são cinco produtos Cinco produtos Que saem por R$288 Nossa Isso assim Me fez realmente parar Pra observar E testar todos os produtos Da marca Bom agora então Vamos passar pro creme nutritivo Que é o creme facial nutritivo deles Que é o creme noturno E te digo assim Se tu achares Que a textura Do creme Que contém fator de proteção solar É muito oleosa Pra tua pele O que eu não acredito que seja Mas enfim Se tu quiseres utilizar Esse produto aqui Tanto durante o dia Quanto durante a noite Tu pode sim Tá Então já fica a dica aí Pra que tu possas então Testar E aí O bacana também gente Vou parar aqui nesse momento do vídeo Pra te dizer isso O bacana também é Se tu tens aí Por exemplo O teu marido tem a pele oleosa E tu tens uma pele mais seca Tu vai conseguir compor muito bem Com esse kit completo Tanto pra ti Quanto pra ele E vice-versa né Se tua pele for oleosa E a dele seca Enfim Vai ser realmente Um kit fantástico Pra vocês testarem E utilizarem aí Vocês vão amar Vou colocar aqui então No zoom Pra que tu possas ver De perto Esse creme facial nutritivo E ele é gente Um creme Que contém propriedades Bem bacanas Só que antes disso Antes de eu falar Sobre as propriedades dele Eu já vou te mostrar Que ele também vem Com essa pazinha aqui Pra remover o produto Da embalagem E já quero te mostrar A textura desse produto Só que pra mim Como eu sempre digo pra vocês Eu sempre tenho Um dos cremes Que são os meus favoritos né Ou o diurno Ou o noturno E o meu Esse daqui É o favorito Que é o facial Nutritivo deles Gente assim ó Muito gostosa A sensação dele na pele Ele fica sequinho Na tua pele E outra coisa também Bem interessante É a fragrância Que é muito suave É muito delicado Ah eu adorei tá Adorei Aliás estou adorando E estou testando gente Esses produtos aqui Há mais de 30 dias Quem quiser tirar Algum tipo de dúvida Tem algum tipo de dúvida Deixa aqui pra mim Nos comentários Que eu vou tirando então As dúvidas de vocês Através dos comentários mesmo Então vamos lá Que eu vou contar pra vocês O que que contém Esse produto aqui Que é o creme facial Nutritivo deles O noturno então Contém Niacinamida Que é a vitamina B3 Que é excelente Pra combater a oleosidade da pele E vocês já sabem disso Contém panthenol Que é a vitamina B5 Então tem vitamina B3 E B5 Na composição desse produto O que pra mim Já é incrível Vitamina E Que é um excelente Antioxidante E colágeno Então realmente assim Colágeno vegetal Gente E esse produto Realmente merece Destaque aqui Dessa linha Porque realmente É fantástico Temos então A nossa Máscara facial De argila E alecrim Com alecrim Calêndula E aminoácidos E olha que linda Que ela é Gente Ela contém 40 gramas Eu não falei pra vocês Dos outros produtos Os outros produtos Também contém 40 gramas São esses aqui Deixa eu mostrar aqui No zoom De pertinho 40 gramas De produto E aí Essa máscara aqui Gente De alecrim Ela é uma máscara Que tanto vai servir Pra uma pele mais seca Quanto pra uma pele Mais oleosa E aí tu vai utilizar ela De acordo com O teu tipo de pele Por exemplo Se tu tens uma pele Mais oleosa Tu podes utilizar ela Até duas vezes por semana E se tu tens uma pele Mais seca Eu te indico o uso dela A cada 15 dias Pra que tu não resseques Aí ainda mais A tua pele Então realmente Que tu tenhas ali Uma hidratação Que tu uses ela Como hidratação E aqui eu vou deixar Uma dica pra quem Gosta de fazer Essas máscaras de argila Gente Utilize em óleo de rosa mosqueta Umas gotinhas ali De óleo de rosa mosqueta Na tua máscara de argila Tu vai te apaixonar Ela vai trazer uma hidratação Uma luminosidade Um brilho Um vício Pra tua pele Nossa É incrível de verdade Se for no caso Essa daqui Que tu fores utilizar Tira um pouquinho ali Da embalagem Mistura Pode ser até na palma Da tua mão Antes de tu aplicar No teu rosto Com um pincelzinho Com a própria espátula E simplesmente Mistura ali As gotinhas do óleo de rosa mosqueta Nela Que vai ficar Fantástico Deixa eu te mostrar então A embalagem da máscara facial De argila e alecrim Ela tem mais propriedades Como eu falei pra vocês Mas aqui Eles citam só argila e alecrim Mas eu vou contar mais pra vocês E olha só gente Ela é muito maravilhosa Essa máscara tá Ela é muito maravilhosa Eu utilizei ela Apenas uma vez Porque ainda estamos no inverno Aqui no Rio Grande do Sul Então a minha pele Realmente ela fica muito ressecada Mas eu gostei demais Do resultado Quem gosta desse tipo de produto aqui Com argila É o Jone Muito mais do que eu Porque realmente A pele dele reage muito bem A qualquer produto Que contenha argila Então já fica a dica aí Pra quem tem a pele Extremamente oleosa De usar argila Então deixa eu te contar Sobre essa máscara facial O alecrim Possui propriedades antioxidantes Que previnem o aparecimento De rugas e manchas Então assim Ponto super positivo Pra quem quiser tratar Além das rugas Das linhas As manchinhas na pele também A Calêndula Ela tem propriedades Antifúngicas Anti-inflamatórias E antibacterianas Ajuda a melhorar A aparência da pele Com ação detox Desintoxicando os poros E assim né gente Só sucesso Um kit de skincare Onde a gente já tem Até uma máscara facial Achei realmente incrível E agora então Vamos logo né Porque eu quero já Passar pra aplicação com você Senão o vídeo fica muito longo A água micelar Ela é uma solução De limpeza micelar Com ácido hialurônico Ela contém 200ml De produto E o que eu quero mostrar Pra vocês gente Que pra mim É o mais incrível dela Que ela vem Nesta embalagem Aqui ó Ela vem com o Burrifador né Então eu achei bem interessante Porque ela vem com Esse burrifador aqui E isso facilita Muito a vida Tanto na hora De aplicar no algodãozinho Ou se tu quiseres utilizar Água micelar também Como um sabonete De limpeza facial Diurno Sabe como é que eu gosto De utilizar? Essa dica que eu ainda Não dei aqui no canal Que é assim gente Eu gosto de utilizar A água micelar Não apenas Pra remover Minha maquiagem Mas gosto de utilizar Ela como o primeiro passo Da rotina de skincare Ao invés de eu vir Lavando meu rosto Com sabonete Eu gosto de utilizar Pela manhã Ela pra lavar O meu rosto Sendo a água micelar O meu sabonete Deu pra vocês entenderem? Meu rosto fica hidratado O dia inteiro E eu tenho feito isso Com essa água micelar Aqui da Perrol E realmente Tem funcionado muito bem Essa água micelar Contém na composição dela O sódio hialuronate Que é o ácido hialurônico De alto peso molecular É aquele ácido hialurônico Que cria uma barreira Sabe? Que protege a nossa pele De perder água Contém extrato de aloe vera Ou seja, babosa Gente, babosa é vida pra pele Vocês sabem disso Vira e mexe Eu falo isso aqui no canal Porque realmente Babosa é sucesso pra pele Extrato de brócolis Ele é excelente Pra peles maduras Vocês vão ver ali A discriminação Deixa eu colocar aqui Pra vocês, ó Qual é o nome Do extrato de brócolis Eu não vou me arriscar Gente, a falar isso, tá? Mas assim, ó Tá aqui ele, tá? Esse extrato aqui É o extrato de brócolis Então eu pesquisei bastante Pra contar pra vocês Um pouquinho mais Sobre ele E ele é excelente Pra peles maduras Então mulherada da pele madura Que me pede produtos Estão aqui É um kit completo Por R$288 E vale demais a pena Lembrando, gente Se for no Pix Ou boleto Dá pra ti ter ainda Um descontinho a mais Fica R$273 E ainda dá pra parcelar Em seis vezes Se for o preço De R$288 Tá bom? Enfim, vão lá Vão lá visitar o site A gente deixa aqui Na tela pra ti O site da Perro Lembrando que O cupom de desconto JOYCE Vocês tem que utilizar ele Pra ter esse desconto Bom, então Além de ser excelente Pra peles maduras Ela possui propriedades Regeneradoras E ativadoras Das células Então realmente É fantástico o produto Pra finalizar Esse kit aqui Nós temos também Um tônico facial Então eles pensaram em tudo Na água micelar No tônico No hidratante diurno Depois no hidratante noturno E numa máscara facial Nós temos cinco produtos Que realmente São fantásticos Pra nossa pele E aqui, gente Assim, eu digo pra vocês Vocês não vão precisar De nenhum produto a mais Se tu quiseres investir Somente num kit assim Esses ativos aqui Estão maravilhosos E aí, gente Nós temos o tônico Nessa versão assim, ó Que também vem Com borrifador E eu sempre falo isso Pra vocês Que todo tônico Deveria vir dessa maneira Pra que a gente pudesse Então já aplicar Direto na pele E vamos então Aos ativos Desse tônico facial Ele é um tônico facial Revitalizante Com ácido hialurônico Com panthenol E o panthenol, gente Pra quem nunca assistiu O vídeo aqui do canal Que eu falo um pouquinho Mais sobre o panthenol Eu destaco ele agora, tá? Ele acelera A regeneração celular Depois O que que contém no tônico, né? Camomila Que é calmante Hidratante E tonificante Maravilhoso, né? Você sabe Todo mundo já sabe Aliás, né? Desde a época da vovó A gente ouve dizer Coloca camomila No rosto Que é Fantástico A camomila ainda, gente Ela atua Suavizando o inchaço E a vermelhidão Causada pelo sol Ela é vasoconstritora Ou seja Atua na contração Dos vasos sanguíneos Sendo assim Ótima pra amenizar As olheiras E além Da camomila E do panthenol Contém ginseng Camomila, panthenol, ginseng Ácido hialurônico Agora então Eu vou falar um pouquinho Do ginseng Pra vocês Reduz manchas Reduz a vermelhidão E potencializa a firmeza da pele E ainda contém Um ativo aqui Que eu não conhecia Mas que eu fui pesquisar Pra contar pra vocês Que é o PCANA Ele é um composto hidratante Que aumenta A suavidade A maciez E a elasticidade da pele Tem alto poder Umectante E é extremamente Seguro pra pele Então agora Nós vamos lá pro banheiro Pra aplicar esses produtos aqui Pra gente bater um papo lá E pra vocês verem então Esses produtos em ação Bom então vamos lá Vamos começar os testes aqui Quero mostrar tudo pra vocês Porque eu já testei esses produtos Por mais de 30 dias Então eu já posso garantir pra vocês Que são realmente incríveis E aí vou começar pela água micelar E assim gente O que eu vou fazer com essa água micelar? Eu vou borrifar ela No meu algodão quadrado Pra remover toda essa maquiagem Que vocês podem ver Olha Gente Tem bastante coisa aqui E vocês vão ver Agora E aí vou Borrifar bastante água micelar Assim pra deixar bem umedecido Mesmo O meu algodão E aí vou borrifar De um lado E depois então Eu já vou aproveitar E já vou borrifar Dos dois lados com vocês Pra depois a gente Não ter que voltar E borrifar novamente Tá? Olhem como ela dura Gente Tem quase 30 dias de uso É só pra que vocês saibam Que realmente Vale muito a pena Tem 200ml De produto aqui dentro E eu acho assim Muito bom De verdade Vou começar aqui Pelos olhos Tá? Pra vocês verem Que meus olhos Não vão ficar vermelhos Olha aqui gente Isso aqui é quase que inédito Isso aqui que eu falo pra vocês Daquela minha água micelar Favorita E eu vou falar aqui pra vocês Que a água micelar Da Bioderma Ela simplesmente faz isso também Tá? Eu posso tacar dentro Do meu olho E ela não deixa O meu olho avermelhado Uma qualidade sensacional Essa água micelar Olha gente Olha Entrou produto dentro Do meu olho Olha como meu olho Não ficou sensível E o meu olho É muito sensível Com relação A esse tipo de produto Vocês me aguardam Um segundo Que eu vou pegar Uma tiarinha aqui Pra segurar o cabelo Pronto Agora a gente não fica Com aflição né De tá ali o cabelo No rosto E ó Vamos remover Aqui também ó Nossa gente É bom demais Nossa É muito bom É muito bom Essa água micelar Sabe ela é Aquele produto delicado Eu vou dizer pra vocês assim Talvez seja O meu produto favorito Da linha Acho que é O meu produto favorito Da linha Ai fiquei aqui pensando Porque eu amo também O creme nutritivo O tônico Eu escolhi na verdade Os três produtos Pra aplicar aqui com vocês Porque são Os produtos assim Que realmente Os que eu mais gostei Da linha tá Mas sem desmerecer Em nada O creme diurno E a máscara facial Inclusive Se vocês quiserem Um vídeo mostrando O uso dos outros Dois produtos Me peçam aqui Nos comentários Que eu trago Esse vídeo completo Pra que a gente possa Então ter aqui A rotina completa Tanto diurna Quanto noturna Mas é pro vídeo Não ficar tão longo Eu resolvi fazer Dessa maneira Porque vocês conseguem Ver a ação do produto Olha só A gente como Minha pele já limpou Totalmente Vocês conseguem perceber Isso Conseguem perceber Que não tem mais nada E vocês viram Que eu faço aqui Com o meu algodão quadrado Eu utilizo ele De um lado Utilizo ele do outro E abro ele Pra utilizar por dentro Pra mim Isso aqui já é o suficiente Pra remover Então a minha maquiagem Eu vou lavar O meu rosto aqui Gente Vou usar um outro sabonetinho Porque não vem um sabonete ainda No kit Mas enfim né Tu deve ter aí um sabonete Pode ser inclusive Um champuzinho Pra beber Aqueles champuzinhos Sabonetinho Da cabeça aos pés Que é muito bom Pra pele da gente Pro rosto E vou lavar o rosto aqui E já volto Pra gente aplicar o tônico E o creme noturno Bom então agora Vamos aplicar o tônico E gente Não existe nada melhor Do que um tônico facial Com este vaporizador Espreizinho Enfim Não existe nada melhor Do que isso tá E se vocês estão vendo Atrás Bagunça ali É porque É dia de gravação né Então vocês imaginem Como é que fica O estúdio Não existe nada melhor Do que um sprayzinho Assim Pra gente já Borrifar no rosto E eu já vou Aplicando aqui Com vocês Lembrem do pescoço E lembrem do colo também Eu fico esperando assim Gente Pra dar uma secadinha né Pra que a pele absorva Todo O produto Aqui vem aquele passo Da rotina Que eu gosto de utilizar Um ventiladorzinho Tu podes utilizar Um lequezinho também Só eu mesmo né Sem olhar assim Pra Realmente não cair Nada de produto Nos meus olhos Até porque A gente não precisa Sensibilizar os olhos Mas olha Percebam bem Que eles não sensibilizam Os olhos tá Escorreu aqui produto Ó Escorreu aqui também E não sensibilizam Em nada E isso gente É um ponto Super positivo E o fato De tu borrifares Assim E não Aplicares Com algodão O teu tônico Faz com que a tua pele Absorva todas as propriedades Necessárias Pra que tu tenhas aí Um pH balanceado Sabe Ah Eu amo Tônico facial Gente Eu amo Tônico facial E agora então Ó Minha pele já está Praticamente Todinha seca Eu deixo ela secar Muito bem agora E volto então Pra aplicar com vocês O creme nutritivo Nossa Ele tem uma fragrância Muito gostosa Eu já vou aplicar aqui Com uma pazinha assim Tu já tem esse produto Pra aplicar Em todo o rosto Não é necessário Aplicar muito produto Não tem necessidade disso O que eu tô aplicando Aqui no meu rosto Já é o suficiente E inclusive Já vai dar Pra aplicar Inclusive No pescoço No pescoço aqui ó Já vai conseguir Aplicar esse produto Lembrando gente Eu vou fazendo assim né E eu esqueço De mostrar pra vocês Que eu sempre volto E faço movimentos Ascendentes Circulares Então Já vai fazendo Esses movimentos aí Pra que tu tenhas Então Uma melhor absorção E também Que a tua pele Vá levantando né A gente não quer nada Pra baixo A gente quer tudo Pra cima Tá aqui ó Aplicado o produto Olha que gostoso Que ele fica na pele Ele logo em seguida Seca Fica bem sequinho E como eu disse Pra vocês Se tu tiveres Uma pele mais oleosa Pode aplicar Menos produtos Do que isso tá Menos produto ainda A tua pele já tem Aquela oleosidade natural Então de repente Tu não vai gostar De botar muito produto Mas enfim Fica bem a teu critério Testa aí Quais são As formas Que tu gosta De aplicar os produtos Ai gente Amei esses produtos Aqui da Perro Me conta aqui Me conta aqui nos comentários O que tu achaste Gostaste dessa novidade De skincare Vamos bater papo aqui Vou ficar te esperando Então agora tu já sabes Que nós temos aí Um kit de rotina De skincare Completo Por uma super promoção Usando cupom de desconto JOYCE Lá no site da Perro Eu vou deixar aqui pra vocês O site gente É assim Vocês vão amar esses produtos A fragrância deles Vocês vão gostar demais Deles no rosto E uma coisa muito importante Que eu não falei pra vocês Eu acho que eu não falei pra vocês Enfim Preciso destacar Essa água micelar Gente Não arde Em nada Os olhos Então realmente É muito maravilhosa E vale a pena Esse destaque aqui pra vocês Comprando o kit completo Usando meu cupom de desconto Tu tens 25% de desconto Além do pré-lançamento Que já tem lá no site Desconto Então fica 288 reais Pode se parcelar em 6 vezes No cartão de crédito Tem frete grátis É só sucesso né 273 reais Se for no pixel Ou no boleto Já me conta aqui nos comentários O que que tu achaste Dessa novidade de skincare Ou melhor Desse kit né Que são uma novidade de skincare Fantástico Eu amei E vim aqui realmente Compartilhar com vocês Porque eu acho que merece Um destaque aqui No nosso canal Se tu gosta desse tipo De conteúdo por aqui Lembra de deixar O teu like registrado Deixa teu coraçãozinho Aqui pra mim nos comentários Deixa teu coraçãozinho né E se esse vídeo Foi útil pra ti Se tu queres que mais e mais Pessoas conheçam Esse kit completo de skincare Por esse valor incrível Já lembra de compartilhar Esse vídeo Envia pro whatsapp Pra aquele amigo Pra aquela amiga Que também vai amar saber E conhecer a Perro E por hoje é isso gente Um super beijo Fiquem com Deus Muito obrigada Por terem assistido E por estarem aqui comigo E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau